Na sua opinião, pastor, o que acha do presidente da nossa nação? Bom, vamos chamar de pastor Sabonetti de novo, mas vamos lá. Queridos, eu acho que nesse momento não tem o que achar ou deixar de achar. O que nós cristãos devemos fazer é orar por ele. O que eu acho é que nós devemos orar por ele. Eu acho, querido, que tem muitas pessoas torcendo contra este governo. E se ele for mal, todos nós vamos mal. E o que a Bíblia nos recomenda? Que nós oremos pelos nossos governantes. Então, a autoridade, ela foi dada por Deus. Se ele está lá, é porque Deus ele permitiu. Então, a gente precisa orar pela vida dele, para que ele possa tomar as melhores escolhas, para que ele possa ir no caminho certo, entendeu? Então, ore por ele. Hoje de manhã mesmo, eu li sua pergunta ontem e hoje de manhã eu orei muito por ele, para que Deus possa abençoá-lo, para que Deus possa dar a direção e para que o nosso país venha a crescer. Então, eu vou clicar aqui.